Yeah, 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 yeah Nike, Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Minha tropa de ciclone, está nalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira ação E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força segura minha gana Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa beat no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do avião Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa beat no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do avião Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa É uma coisa diferente pra vocês estão ligados Yeah, yeah, yeah